A educação para mim é a base de tudo, tanto a educação familiar quanto a educação na parte escolar. Educação é tu pegar uma pessoa e transformar ela em outra pessoa, através de livros, aulas e até mesmo uma convivência. Eu acredito que seja a base para a estruturação de uma pessoa. A educação é importante para uma reforma da sociedade. Educação é tudo que a gente aprende, desde a família até o colégio, e ela é importante para o nosso crescimento e para tratar com as pessoas. A pessoa não tem educação, no futuro a criança, quando crescer, vai ser um adulto, sei lá, no bom da palavra, mal educado. A educação é a base para o respeito das pessoas. 28 de abril é o Dia Internacional da Educação. Esse conceito engloba os processos de ensinar e aprender. Educação é um fenômeno observado em todas as sociedades e é responsável pela manutenção e evolução das gerações futuras. A educação tem uma importância crucial, que é a questão da reflexão, da problematização, da criticidade. O que é criticar? É distinguir o que vai fazer com que eu me torne um homem mais comprometido com as questões sociais ou menos comprometido. Desde a última década do século XX até agora, tem havido grandes avanços nessa área. O crescimento da taxa de escolaridade tem reduzido o analfabetismo e aumentado o nível de instrução da população. Mas mesmo assim, a evasão escolar continua sendo um grande problema, pois muitos alunos têm trocado a sala de aula pelo mercado de trabalho. Nós temos pessoas que passam fome nesse país, nós temos pessoas que não vão, vão passar uma existência sem saber ler e escrever. E nós que temos uma formação dentro de uma universidade pública, fizemos nossa graduação, fizemos nosso mestrado, fizemos nosso doutorado. Nós vamos reproduzir essa sociedade que está aí ou nós vamos buscar estratégias para que a universidade se amplie? Um professor que vai lá e que consiga realmente alfabetizar e também oportunizar esses letramentos que a criança precisa ser oportunizada e que muitas vezes é negado. Um ambiente alfabetizador no primeiro ano que é fundamental, que a criança tenha acesso a livros, a literatura, que ela possa saber ler esse mundo, que ela possa saber essa importância da leitura e da escrita. O mundo moderno exige das pessoas uma preparação cada vez maior. As novas atividades da economia demandam uma formação mais abrangente dos candidatos a empregos. O ensino superior é fundamental justamente para problematizar essas questões, para poder ter acesso a essa sociedade do conhecimento. Mas a gente sempre fala muito aqui que essa formação não se restringe somente a uma sala de aula, que o aluno busque uma formação completa com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, com a produção científica, com a interação com essa sociedade, que ele se comprometa com esses projetos sociais que existem dentro da universidade, para ele poder fazer uma formação diferenciada. Então, essa abertura de vagas que a universidade hoje se deu e está tendo, viu, reúne, ela é uma das condições importantes para que esses alunos possam ter acesso ao ensino superior, ter uma formação um pouco mais qualificada e para eles poderem ter condições de competir no mercado cada vez mais rígido. Segundo a síntese de Indicadores Sociais 2004, que traz os resultados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, entre 1993 e 2003, a taxa de escolarização dos jovens de 15 a 17 anos aumentou cerca de 33%, diminuindo, assim, o analfabetismo no país. São considerados analfabetos todos aqueles que possuem mais de 15 anos e não sabem ler nem escrever. Isso tem sido o grande desafio da educação básica, porque nós temos que fazer uma formação que vai ao encontro desses interesses desses alunos, uma educação comprometida. E a gente sabe que muitas dessas crianças acabam saindo da escola por discriminação de raça, de cor, de gênero, da situação socioeconômica, deles não poderem compreender os saberes e a lógica da escola, muitas vezes. Seguidamente, a forma autoritária, a forma de preconceito que o professor tem com o aluno, ele favorece que ele evade. E está aí agora, com esse boom da construção civil hoje, muitos adolescentes estão indo para trabalhar na construção civil e não estão tendo condições de permanecer dentro do ensino médio. Trabalhar como educador não é uma atividade simples. A formação de um professor é uma tarefa contínua pela busca de atualização. Nós, como formadores de professores aqui no Seno da Educação, a gente percebe o grande desafio de tentar conversar com essas várias gerações que estão chegando. O Bourdieu coloca muito isso, o etos cultural. Cada vez mais a sociedade está ascendendo à universidade. E como nós, que formamos professores, vamos trabalhar com essas diferentes culturas, com esses diferentes saberes, com essas diferentes lógicas que chegam para nós. Então, nós, professores, temos que ter sempre essa, eu acho que a grande questão é essa empatia, essa capacidade de se colocar no outro com muita humildade e poder trabalhar essas questões sociais. As questões sociais, as questões do mercado, as questões políticas, elas vêm de rondão. E o educador, se ele não se dá conta de que ele precisa estar em processo constante de atualização e reflexão, ele perde muitas coisas e perde talvez um espaço muito fecundo de exercício da sua função.